Jota Privado 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 Afirmada a jurisprudência no caso da ação de impugnação intentada por militantes da UNITA, que resultou na nulidade do 13 Congresso deste partido através do recente Acórdão 702.021 traço, o despacho da juíza é claramente incongruente, argumentaram os juristas. No dia 8 de dezembro, a pouco menos de 24 horas para o início do Congresso do MPLA, o Tribunal Constitucional notificou os advogados de António Venâncio da decisão tomada, por despacho, pela juíza conselheira, presidente daquela Corte Judicial, alegando que a impugnação do Congresso do partido no poder tinha de ser decidida em sede da lei dos partidos políticos e não por intermédio de uma providência cautelar não especificada. Tchau, tchau.